Eu tô falando aqui de dois negócios pretos Pô, tem cara aqui na minha casa, ó Mansão, mansão tem cara Tem... tem... Tem dois Tá em cima de você, Inusitado Pegou arma, pegou arma, pegou arma Tá em cima, tá em cima, tá com arma Peraí Arthur, peraí Arthur, tá com arma, tá com arma Colocou a armadilha, colocou a armadilha Colocou a armadilha Foi, 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 foi Mais, 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 mais em frente, mais em frente Mais em frente, mais em frente, mais em frente Menos um Eu tô vindo ali Aonde? Vou pegar a C4 Porque ela é boa Vou pegar a C4 Vou pegar a C4 Dá uma pontada Mais em frente, mais em frente, mais em frente Mais em frente, mais em frente Cadê ele? Matou? Eu tô vindo ainda C4 Minha TemPM TemPM Sai Miss o outro tem mais tem mais tem mais tem mais tem mais e é isso vai falar o veneno estima aqui um tá perguntando o que se a gente conhece a sorveteria o outro não fala nada para mim o sorveteria cara aí falou que o arthur tá na dizem porra atos colocam ato de toddy tomou muito e aí eu tô tentando derrubar o negócio e aí eu vou falar para você não achei nem vou chamar para jogar mas não vai nunca em cápo eu mandei que tem carro jogava por aí caveira atrás você que tem que ter no meio desse loot que tem que ter no meio desse loot que tem que ter no meio mais chile mais chile cabelo constrói 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 já construí a gente tem que passeio com um minuto velho falou junto tá do outro lado do bagulho aonde cabelo tá onde tá onde passa calma a serruchou mano cuidado se cair aí e ó aqui ó vira vira aqui ó pega aqui mano muito obrigada matou cara caveira matei pô vamos sair vamos ser vamos vamos lá de um pé de um passeio vai cadê seu cadê seu de um pedido ali né vou passei vim tô vazando em meu beijo de lua meu beijo de lua Não, nem o Arthur não cai da carro e o Inusitado vai caindo da carro, velho. Oxe, aí tá pra nadir, né? Ixi, eu tô fodido, baraca. Tô longe, muito longe da safe. Mano, olha a vida do Arthur. Arthur, você não pegou o vídeo que eu falei pra você pegar, não, Arthur? Eu peguei, porque tá muito longe. Então vem pra cá, mano. Aí você usa aqui. Esse gás é fraco, olha lá. Dá pra você chegar, mano. Ninguém tem. Salve, rapaziada. Bem-vindo aí. Todo mundo tá chegando agora. Muito obrigado pela participação, hein? Vocês são foda, guys! Salve. Oxe, isso. Eu tô safe já, hein? Mano, até agora eu tô full shield e full vida. Eu não tomei nem tiro, velho. Full shield, full vida, full... Sei lá. Full tudo, full... Nada. Vou me curar. Full, droga. Porra, assopra mais o microfone, porra. Meu Deus, construíram a casinha aqui do Minecraft, velho. Olha aqui. Espera aí, galera. Agora tá bom. Agora tá bom. Cadê vocês? Cadê a casinha do Minecraft? Era eu, velho. Mano, os caras fizeram rampa e tudo, ó. Fizeram voltinha na escada. Olha aqui, cabelo. Caralho, velho. Espera aí, mano. Olha, eu vou subir de pra mim. Olha aqui. Aham, eles fizeram voltinha na escada e tudo, ó. Tipo uma casa mesmo. Tipo como se fosse uma casinha, tá ligado? Ah, eu destruí toda ela, mas... Tava muito louca, velho. Olha aqui. Como que faz essas... Como que faz essas voltas na escada aqui, velho? Voltinha aqui. Vou fazer muito mais que essas voltinhas ainda pra fazer. Nossa, ficou mó bonitinho isso que os caras fizeram aqui, velho. Não, eles não fizeram. Dá pra fazer isso aqui sim, mano. Essa casa aqui não é assim não, filho. Dá, dá pra fazer sim. Essa casa aqui não é assim não, mano. É, sim. Com esse negócio em cima? Com esse negócio em cima? Olha lá em cima da montanha. Olha lá no topo da montanha, velho. Sai a empada dele. Ah, ele andou. Ele andou. Vou subir lá, vou subir lá. Tô indo, tô indo, tô subindo. Sobe que eu vou tacar C4. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Salva ele, Arthur. Arthur, salva ele, Arthur. Mate, 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 sim. Salva ele, Arthur. Vai, Arthur. Salva ele, Arthur. Ele tá lá embaixo, galera. Você me fronte, Arthur. Você me fronte, Arthur. Você me fronte. Taca C4 lá, Arthur. Taca C4 daqui lá, Arthur. Daqui lá, daqui. Daqui você joga lá, Arthur. Arvore, arvore, arvore. Arvore, 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 arvore ali, ó. Quebra aquela árvore ali. Vai lá, corre lá. Tirei dez. Tirei dez de mida. Ai, eu vou rushar lá. Vou matar esse ataro. Oh pera aí pera aí eu vou tentar dar no escopo pera aí a pera aí você é bala nele Mais uma rapaziada, que isso miado? Tá maruco? É nóis, é nóis, gente gente eu vou ter que sair viu, foi nó Falou mano, vai lá Arthur, falou mano, valeu hein Tchau GG, guys, GG, guys I pray my day feel big as the aqua town So I can fuck my world for 72 hours Goddamn, I feel amazing Damn, I'm in the matrix My mind is living on cloud nine And this nine is never on vacation Start up that Maserati And boom, boom, on nation Popping pills in the lobby And I pray they don't find her naked